E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer essa maquiagem aqui que eu tô aqui agora e se você quer assistir, vem comigo! E eu já começo o vídeo pedindo pra você não se esquecer de se inscrever aqui no meu canal nesse botãozinho vermelho que tem escrito inscreva-se aqui embaixo e vem fazer parte da nossa galera deixe seu like aqui embaixo, claro, se você gostar do meu vídeo ativa o sininho pra você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos e também, é claro, se você quiser me seguir lá no meu Instagram vou deixar ele passando aqui do ladinho e você vai lá e me segue, tá bom? Bom, gente, vamos lá ó, já preparei a minha sobrancelha e passei corretivo na pálpebra, tá gente? E eu vou usar hoje vou usar a Biconic da Ruby Rose e esse pincelzinho é o A12 da Macrylan tá gente? vou começar com esse tomzinho de marrom aqui, ó no côncavo tá? vou espalhar ele todinho no côncavo aqui, tá? vou abaixar aqui por causa do espelho resolvi começar pelos olhos tá certo, né? mas eu nunca começo aí eu vou pegar aqui um pincelzinho limpo esse aqui é o A9 só pra dar uma esfumada em volta e não ficar nada marcado vou vir com o mesmo pincelzinho A12 eu sempre esqueço e eu vou vir com esse tomzinho de marrom mais escuro tá vendo? só no cantinho externo, tá gente? em cima e embaixo em cima e embaixo vai escurecer só o canto externo mesma coisa no outro olho pronto já ficou do jeito que eu queria tá vendo? um marromzinho no côncavo não vou mais escuro no canto externo e agora eu vou vir com o B906 e vou colocar esse... pera, tô na dúvida esse ou esse? tá, vou colocar esse aqui esse tomzinho de dourado aqui, tá vendo? ele é cintilante vou colocar no canto interno agora com esse pincelzinho B124 eu vou usar esse azul aqui, ó tá vendo? na linha de baixo vamos olhar aí pronto nos olhos foram isso e agora vamos pra pele, tá gente? gente, na pele eu vou usar a L2 da Ruby Rose e a esponjinha, tá? agora eu vou vir com pó esse aqui é o Banana Power da Luiz Anse isso faço bastante assim deixa a cara bem branca agora eu venho varrendo, tá gente? agora eu vou vir com a minha palhetinha Check Play da Ruby Rose com a pincelzinha de contorno e vamos esperar o contorno do rosto sempre em cima do assim, tá gente? ó eu pelo menos faço em cima do rosto aqui na papada e um pouquinho aqui na testa é continuo com a minha Check Play e agora eu vou passar o blush eu amo esse blush aqui porque ele tem uns brilhinhos fica muito fofo continuando com a minha Check Play vou usar o iluminador eu amo esse iluminador ele é maravilhoso pronto, a pele está pronta agora eu vou tentar colar os cílios, tá? espera aí e é isso, gente a make ficou assim ó coloquei os cílios tá mal colado, óbvio eu passei só esse batom aqui ele é o marrom da Renaudet e a make ficou assim, ó com esse azulzinho aqui embaixo da linha d'água eu amei gostaram? espero que vocês tenham gostado do vídeo um beijo e até o próximo tchau tchau